Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, finalmente acontece a apresentação de Oscar na equipe do Flamengo, tá? Já até trouxe aí dois vídeos falando sobre isso, sobre esse tema Oscar, né? Não necessariamente sobre a apresentação dele, tá? Mas o Oscar foi finalmente, teve o acordo neste final de semana, né? Fechou o acordo com o Xangai pelo empréstimo, o empréstimo será até a metade do ano que vem mesmo, tá bom? Muitos falavam-se que seria apenas até o final deste ano, mas não. O negócio é até o final, até o meio, aliás, do ano que vem, tá nação? E agora, então, acontece a apresentação de Oscar, Oscar esse que hoje mesmo, segunda-feira, já começou os treinamentos com o elenco do Flamengo, já até trouxe vídeo sobre isso também aqui no canal, tá? Falando sobre isso e tal, e o Oscar agora, então, é apresentado e se torna, então, novo jogador da equipe do Flamengo. Lembrando, mais uma vez, é por empréstimo e não tem opção de compra, beleza? Não tem opção de compra no término do contrato, não tem opção, muito menos obrigação de compra. Assim que o empréstimo terminar, o Oscar volta para o Xangai, porque o Xangai quer que ele cumpra o contrato dele até o final lá na China, se é que ele não vai renovar com o clube chinês. Beleza, nação? Então, resumindo, essa é a informação para vocês. Oscar, então, apresentado no Megão, vai aí ingressar o elenco, já está treinando, lembrando que ele não pode jogar e nem ser relacionado para a partida de amanhã contra o Corinthians pela Libertadores, só se o Flamengo passar para a semifinal, aí sim ele pode ser inscrito na Libertadores, tá? Então, pode aí, assim que entrar no build, jogar pelo Brasileirão, talvez até já esteja à disposição no final de semana aí. Para o Flamengo no Brasileirão, Copa do Brasil, não sei se ele pode jogar as quartas de final, mas creio que talvez possa, se não puder, vai ser o mesmo esquema, então, da Libertadores, tá? Poder ser inscrito se o Flamengo passar para a semifinal da Copa do Brasil, caso contrário, se o Flamengo não passar, ele não disputará, então, a Copa do Brasil, mesma coisa na Libertadores, tá bom, Nassau? Então, é isso aí, o Oscar, então, está oficialmente apresentado e é o novo jogador da equipe do Mengão e bora ver aí o que vai ser do Oscar no Flamengo, tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e falou!